Olá, seja bem-vindo ao curso Formação de Professores para IAD. Meu nome é Dulce Leia Marquesi, eu sou professora do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, do IFES, o CEFOR, e acompanharei você ao longo do curso como coordenadora. Em Libras, eu sou conhecida pelo sinal que significa Dulce. Para que você e outros colegas possam me ver, inclusive aqueles que possuem deficiência visual, eu vou me audiodescrever. Apareço da cintura para cima, tenho pele morena clara, cabelos lisos, loiros e de comprimento na altura dos ombros, olhos castanhos e sorriso largo. Eu uso uma blusa rosa e atrás de mim há um painel branco com diversos itens verdes, como computador, lupa, livros, árvores e sinal de libras. O curso Formação de Professores para IAD tem como objetivo formar professores para atuarem na modalidade de educação à distância e na construção de salas virtuais usando a plataforma Moodle. Esse curso está dividido em cinco disciplinas, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Fundamentos da Educação à Distância, Tecnologias da Informação e Comunicação, Planejamento e Elaboração de Materiais Instrucionais para a Modalidade à Distância e Mídias para a Educação à Distância. É muito importante que você organize seus horários de estudo para a leitura dos materiais, interação na sala de aula e postagem das atividades, pois as avaliações fazem parte do processo de construção de conhecimento. Desejo a você um ótimo curso e estou à disposição para atendê-lo. Um abraço!